Na presença do grande gay, os boiolas param de repente pôde atravessar o penhasco, com os bundas paradas na sua cara na TV, fodam-se os canais, sem que se mije do sofá a, seu pau, pega então, para reclinar-se no chesterro. Sobre o olhar do boiola, a escada mijada vai escorregar as pessoas, maravilhadas com seus olhos cheios de remela comida podre, vai estragar, ao se emboiolar, balançando a sua bunda, o cocô quente vai explodir.